8ª Bienal da Uni, de 22 a 26 de janeiro. Realização Uni. 8ª Bienal da Uni. Ei meu povo, vamos, eu acompanho vocês. Falei um pouquinho. Galera, bem-vindo ao 8ª Bienal de Arte e Cultura da Uni, Recife e Olinda, bombando. Vocês vão ver nossa cidade maravilhosa. A gente já tá preenchendo quase tudo aqui, cadê tudo, tá, Zoldi? Que horas a gente volta, né? Tá bom? Tá aí, Zoldi. Que a vontade. Se o ônibus tá exatamente a hora. Tá lá, todos os dias de manhã, funciona a oficina e minicurso em lá do centro. A Tátia se lhe consigam de debates e a noite e os shows. E paralelas mostram os estrangeiros. Ah, tá pronto assistindo, né? Tá bom? Qualquer coisa, a gente procure a galera da outra pessoa. Tá bom, eu vou descer pra aí já já. Tá bom, eu tô preenchendo aqui já. Oi, o ônibus vai chegar aqui? E aí, galera? Oi, meu nome é Laís, sou da U, da cidade intelectual. Oi, eu também sou da U, de Petro, de Paraná, e a Isabel Zé Rizzo. Meu nome é a Laís. Meu nome é a Laís, sou da U, de Petro, 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 de Petro. Meu nome é DOT. Meu nome é Laís.